Olha, ainda não deve haver cenários mais otimistas para as áreas de pastagens mais secas da região sudeste. Como é o caso das áreas mais ao norte de Minas Gerais, onde a disponibilidade hídrica do solo está menor, principalmente nas áreas do norte mineiro, nas áreas em vermelho do mapa, alguns locais já representam a umidade do solo abaixo até de 10%, porque as últimas chuvas no sudeste não conseguiram avançar de forma abrangente, ficaram mais concentradas na metade sul da região, se espalhando entre o estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais. Nos próximos dias, as instabilidades do sudeste ficam mais restritas, principalmente na faixa leste da região, porque agora as áreas de instabilidade vão avançar e só vão conseguir provocar chuva em toda a faixa leste do sudeste. As instabilidades até conseguem avançar um pouco mais pelo interior do estado de São Paulo, mas ainda de forma muito fraca. O predomínio no interior, tanto do estado de São Paulo como também de Minas Gerais, é de tempo muito seco e dias ensolarados. A partir da próxima semana, é que as chuvas conseguem se tornar um pouco mais abrangentes. Aí tem previsão de chuva em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais. Só que no extremo norte mineiro ainda não há previsão de chuva abrangente e nem com potencial para garantir a elevação dos índices de umidade do solo. Então, as áreas de pastagens mais secas do sudeste ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver e mantendo o ritmo de crescimento bastante lento.